E só tu não vês que cada fase é diferente É normal que tu te sintas assim, tu tenta outra vez Tu não faças o que eu faço, que a desgraça sempre passa por aqui E falta-me o fogo, eu nunca conspirar Que eu me vou cansar, sem motivo Mas falta-me o fogo, para te comprovar Que andas a julgar, sem motivo E chama-me louco, mas vais-te lembrar de mim Quando a coisa chegar ao fim, sem motivo E levas um soco de quem tu não vês Se o tempo perdeste, sem motivo Se o tempo perdeste, sem motivo E falta-me o fogo, eu nunca conspirar Que eu me vou cansar, sem motivo Mas falta-me o fogo, para te comprovar E andas a julgar, sem motivo E andas a julgar, sem motivo E chama-me louco, mas vais-te lembrar de mim Quando a coisa chegar ao fim, sem motivo E levas um soco de quem tu não vês Se o tempo perdeste, sem motivo E andas a julgar, 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 sem motiv